Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu trouxe uma receitinha maravilhosa para vocês, tá? Depois que fizemos esse sabão em pó azul, ficou maravilhoso, muito bom que sabão em pó, gente, muito bom mesmo. Agora estou dizendo para vocês o sabão em pó de coco, tá? Eu vou usar um sabão em pó de coco de mercado, porém ele não é branquinho, tá? É o mais barato tem no mercado, mas você pode usar esse mesmo. É esse aqui, ó, do surf, tá? Peguei uma promoção dessa embalagem aqui de 1,6 kg, estava a 15 reais. Aí eu tenho aqui um copo de 15 ml cheio dele, tá? Isso aqui eu vou usar opcional, que está vencido já, um pacotinho de coco ralado, de 50 gramas, ele já está vencido, tá, gente? Aí eu vou utilizar aqui na receita. Se não tiver, não tem problema, tá? Vou usar aqui 250 ml de água sanitária com cloro ativo, uma garrafinha de leite de coco, mais barato que você achar no mercado, isso aqui foi bem baratinho, uma garrafinha de detergente de coco também. Isso aqui é opcional, mas eu vou colocar, tá? Tá? Pra ajudar a ficar bom o nosso sabão em pó de coco. Aqui eu tenho 3 litros de sebo bovino derretido com 1 litro de óleo de cozinha, tá, gente? E vou usar um pouquinho de álcool pra poder ajudar a secar o nosso sabão, tá? Eu vou usar também um pouquinho de amaciante branco pra dar um cheirinho, pra ajudar, tá? Primeira coisa que eu vou colocar aqui, gente, vai ser a nossa água sanitária, tá? Vai colocando, vai mexendo. Eu já dissolvi ali 600, não, 580 gramas de soda em escama, pode ser 600 gramas se quiser. 580 gramas de soda em escama, 96, 99, em 600 ml de líquido, mas esse líquido é 300 de vinagre branco de álcool e 300 de água, tá? Tá aqui. Meio a meio. Se quiser colocar só uma garrafa de vinagre branco de álcool, pode colocar a garrafa inteira, tá? No lugar da água. Mas eu botei meio a meio ali porque eu tinha só um pouco de vinagre, não tinha o vinagre todo, tá? A garrafinha toda fechada aqui. Já coloquei o leite de coco, agora eu vou colocar o detergente. A soda ali vai ser a última coisa, tá, gente? Ó, vou colocar o detergente. Ah, mas você vai usar o sabão em pó azul, ele vai ficar azul. Não vai não, ele vai ficar clarinho aqui, tá? Não se preocupa, não. Coloquei o detergente, vou colocar um pouco desse maciante também. Uma maciante opcional, eu quero colocar pra dar um perfume, tá, gente? Aqui no nosso sabão, tá? Ó, vou colocar aqui 250 ml da maciante branquinho, pra ajudar a ficar branquinho e perfumar o nosso sabão, tá? Mas é opcional, se quiser colocar, você coloca. Se não quiser, não coloca. Vou colocar aqui o pacotinho de coco ralado, já tá vencido, tá? Só tem esse também, esse pacotinho também tá vencido. Se tivesse mais, eu colocaria mais. Se tiver leite de coco vencido também aí, pode tá colocando, não tem problema não, tá? Agora eu vou colocar aqui o sabão em pó, um cobre 500 ml, cheio de sabão em pó. Comprei esse de coco, que é o mais barato, tá? O mais barato que eu achei no mercado. Então, vale a pena. Mas não vai ficar, sua receita não vai ficar azul, o seu sabão vai ficar azul, não, tá? Não se preocupa, não. Vou usar aqui 10 poés de sopa de sal também, tá? Vou colocar aqui o vidrinho de oxigenado volume 40. Isso aqui vai ajudar muito também, gente, a remover mancha da roupa, tá? Clarear suas roupas, tudo isso vai ajudar. É bom você colocar se você quiser, tá? Ó, tem coisa que isso é opcional, tá? A oxigenada é opcional, o amaciante é opcional, tá, gente? Mas os ingredientes você pode tá colocando na receita, tá? O sabão em pó também, mas eu gosto de botar um sabão em pó de coco pra dar mais uma textura aí no nosso sabão. Isso aqui a gente vai mexer até ele esfarelar, tá? Até ele ficar seco. Eu tenho um álcool aqui no borrifador, eu vou borrifando o álcool, colocando um pouquinho também, pode ser álcool etanol, pra ajudar o sabão a ficar sequinho, que o sabão, o álcool aqui vai talhar, o sabão vai ajudar a secar, tá? Vou pegar aqui o sal, vou colocar 10 poés de sopa de sal. Gente, eu acho que não tem 10 poés de sopa de sal aqui, mas vou colocar o que tem aqui, tá? Mas você coloca com 10 colheres aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Botou 3 colheres só, tá? Você coloca aí 10 colheres de sopa de sal. Ah, Maria, por que sal? O sal, gente, ele é um catalisador também, desigegente aqui. Ele é coleta de sódio, ele ajuda a branquear, remover mancha também, ele é muito bom na limpeza, tá? Das roupas, ele é ótimo. Além de agir com conservante também, tá? Bom, agora eu vou misturar tudo muito bem misturado aqui, né? Ó. Agora eu vou pegar aqui, botar a máscara, que eu vou colocar a soda. Bom, gente, agora eu vou colocar a soda. Minha massa não é tão grossa, não, mas dá pra... Dá pra gente resolver aqui. Repare que eu acho latido, não, tá, gente? Ó, vou mexer agora aqui e você vai... E eu vou, né, aqui colocando a soda. Tem uns 20 minutos que eu dissolvi ela, tá, gente? Vou mexendo aqui aos poucos. Ó. Colocando e mexendo, tá? Não é que eu falo tudo de vez, não. Afaste também. Afaste o rosto. E agora aqui, gente, é mexer, tá? Mexer até ele engrossar. Até ficar bem grosso. Ponto já de querer esfarelar, tá? Aí, ele vai sumir todo esse amarelado que tá aqui, que é a gordura, né? Que ainda a soda que não saponificou ainda. Quando saponifica, esse amareladozinho aqui da beirada, a borda, some, tá? Ó, vou mexer aqui. Bom, gente, ó. Vocês estão vendo que já tá bem grosso, ó. Aqui, que ele tá nesse ponto aqui, já saponificou já. Ó, tá igual a vitamina. O que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou colocar um pouquinho de álcool, tá? Vou usar álcool e etanol. Vou pegar aqui, ó. Eu vou colocar aqui um 250 ml de álcool, tá? Se não tiver o etanol, pode ser o 70, pode ser 92. Agora eu vou mexer bem, ó. Porque o álcool vai ajudar a secar bem esse sabão, tá? Aí ele vai ficar todo talhado agora aqui. E quanto mais você mexe, porque o sabão aqui tá quente, aí colocou o álcool, né? Vai ajudar a esfriar mais e secar também, ó. Você vê aqui, ó, como é que tá aqui, ó. E aí ele vai ficar todo talhado, ó. Tá vendo? E esse talhado aqui é que tá virando o sabão em pó. Olha isso, como é que fica, ó. Viu? É assim. Aí agora eu vou mexer que vai secar esse álcool. O álcool vai secar aqui o sabão, né? Ó. Olha aí como é que fica. É assim mesmo, ó. E agora aqui vamos mexer. Bom, pessoal, ó. Eu bati um pouco o mix, tá? Pra ajudar, pra acelerar aqui o processo. Mas, processo não, gente. Essa palavra processo é até proibido falar no YouTube. Pra agilizar aqui, né, o nosso sabão. Aí eu usei um mix, tá? Mas dá pra fazer na mão também. Porque como eu tô gravando, então eu tenho hora pra me terminar aqui pra casa. Então eu agilizei já com mix. Mas se tiver também, você pode fazer com mix, tá? Aqui rapidinho, ó. Aqui agora, ó, é só mexer ele, ó. Que ele já tá quase seco, tá vendo, ó? E ele tá bem quente, tá, gente? Ainda tem uma molhadinha aqui ainda. Esse molhadinha aqui é o álcool. Então o álcool vai ajudar a secar seu sabão rápido, tá? Ó. É que agora é só mexer. O ideal é você mexer com um cabo de vassoura, tá? Vai ficar melhor pra mexer com a colher mesmo. Mas você pode usar o mix também. Uma batedeira também você pode usar. Os garros da batedeira, porém, tem que tá dentro do sabão, tá? Não em cima, senão vai espirrar o sabão pra todo o curto é lado. Ó. Aqui agora é só questão de mexer mais um pouco. Pra ir secando, ó. Nosso sabão aqui já tá ficando já grossinho, ó. Eu vou mexendo aqui. Até o ponto que... Eu vou mostrar a vocês que tem que ficar, tá? Ó. Que agora é só mexer. E já volto. Gente, ó. Eu coloquei mais 250 ml de álcool, tá? Ó. Pra secar mais. E agora eu vou mexer aqui até ele ficar mais sequinho, tá? Que ele tá úmido ainda. Bora lá. Vamos mexer. Tá? Tá? Bom, pessoal, ó. Ele tem que ficar nesse ponto aqui, tá vendo, ó. Bem seco mesmo, ó. Já querendo já esfarelar. Você pode mexer mais um pouco. Porque aqui agora ele vai enxugando, ó. Tá vendo? Ó. Por conta do álcool. Lembrando que eu coloquei o total aqui, que é os ml de álcool, tá? Vou fazer 150 ali com vocês. E depois, eu mexendo aqui, já que eu acelerei o vídeo, né? Eu coloquei mais 250 ml de álcool. Ó. Aqui, quando tá assim muito grosso, não pode usar o mix aqui, não. Aqui tem que ser na munheca mesmo, tá? Na coléia. Botei até meu gênero pra me ajudar aqui a mexer. O bichinho chegou a suar. Então. Aqui, ó. É mexer, ó. Quanto mais se mexer aqui agora. Mais sequinho. Aqui tá bem quente também, gente. Se daqui você quiser já... Deixar assim. E amanhã já começar a pegar o sol. Botar no sol, né? Já pode também. Mas eu vou mexer mais um pouco aqui pra ele... Ó. Esfarelar mais. Que tá úmido aí, não tá vendo? Essa partezinha brilhosa. Ó. Já tá macio. Então. Vou mexer mais aqui um pouco, tá? Bora lá. Até agora eu vou falar pro pessoal que eu vou deixar assim. Bom, pessoal. Aqui agora eu vou deixar assim, tá? Ó. Pra mim já tá bom. E eu vou levar pra casa e vou tapando no sol e mostrando vocês. Vocês vão acompanhando, tá? Agora aqui é sol, tá? Tá?